Aliás, o quadro que não muda é o da Argentina. Lógico, a Argentina teve um impacto extremamente forte por conta do fator climático. Por lá, as perdas foram extremamente elevadas e a Argentina caminha para confirmar uma safra quebrada, tanto para a soja quanto para a milho. No caso da soja, quebra forte, que fez com que os índices, os bons índices de produtividade da Argentina despencassem. Vamos ver como estão esses índices de produtividade neste momento, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Você vê que a temporada 16-17 teve uma produtividade média para todas as regiões produtoras da Argentina de 53,33 sacas por hectare. A 17-18 mal chega a 38. Você vê ela em 38 sacas por hectare, porque, particularmente, eu resolvi ser gentil. A média ficou abaixo de 38 sacos por hectare, ficou em 37,80 alguma coisa, mas chegando a 38 sacos por hectare, uma média extremamente baixa. A Argentina que começou a sua campanha, acreditando que tiraria dos campos 54 milhões de toneladas. Já estão muito próximos de terminar essa colheita, porque em todo o país já atinge 92% da área, só que os números ficarão muito abaixo. No máximo, 36 milhões de toneladas para os argentinos. Veja na tela conosco como é que vem essa safra de soja na Argentina. Expectativa inicial, 54 milhões de toneladas. Colhidos, 34,390,000 toneladas. Chega a 92% da colheita. A expectativa é chegar a 36 milhões de toneladas de produção de soja na Argentina. Enquanto que situação pior do que essa, uma situação mais feia do que essa que nós estamos acompanhando agora, nós só vimos na temporada 2008, 2009, quando os argentinos produziram 32 milhões de toneladas. Portanto, situação por lá tem a chamada barra muito pesada em torno da produção de soja, o que foi muito bom para o produtor brasileiro e excelente, ninguém fala muito disso, mas foi excelente para o produtor no Paraguai ou o produtor brasileiro que está no Paraguai, quem opera no Paraguai, também teve resultados até melhores de quem está produzindo no Brasil.